É meus amigos, hoje chegou o dia, o tão esperado e sonhado dia em que eu, Joãozinho, the best, the win the west, irei despertar a string mano, a fruta mais cara de todas. Eu tô aqui ó, praticamente o dia inteiro jogando Riot, eu tô atualmente com 13.627 fragmentos e eu vou despertar a string mano. Então velho, deixa muito like, porque esse vídeo vai ser difícil pra caramba. E mano, eu já vou iniciar aqui, o pessoal já tá uma forte esperando, vou iniciar aqui ó. E pronto, tá iniciado meu parceiro, tá começado mano, nossa senhora, eu nem acredito mano que isso tá se tornando real cara. E vamos dar mano, o pessoal falou que é uma das mais difíceis que tem, mas a gente vai tentar né mano, 3, 2, 1, go. Vamos lá, e o maluquinho não tá aí, vixe Maria, acho que ele ficou tempo demais esperando pelo pai, esse cacho seu não, ele voltou, pronto. Tá tudo certo mano, eu vou tentar ser aqui o mais sinistro possível véi, vem cá, tá beleza, só dar uma porradinha nesse. Tranquilo, tranquilo, deixa eu ver aqui, tem esse aqui ó meninão, solto, tomou choque. Cadê o parceirão mano? Ah não, quer ver que o maluco morreu véi? Ah não, não é possível mano. Ah não, o jogo do menino lá deu ruim véi. Aí deu ruim o farme. Tá, mas eu acho que se pá a gente consegue, ou não. Tá, derrotamos, beleza. Aí é triste a situação mano, triste, triste demais, triste de amor, triste de paixão. O problema rapaziada, é que agora são 2 e 11 da manhã mano, 2 e 11 da manhã, do amadruz velho. E pode ser que eu não consiga despertar pela ausência de pessoas, porque mano, infelizmente eu tive um compromisso. É, infelizmente na verdade né, eu tive um compromisso e eu não pude adiar esse compromisso. Então isso acabou me dificultando bastante. Ai não, morri. Ai velho, tomei muito dano mano. É difícil pra caramba velho. É esse aqui o maluquinho que caiu? É esse aqui mesmo mano. Na verdade ele nunca achou não mano. Ele morreu. Aí tolou. Por que, por que? Eu to achando... Mano, meus amigos não upou. Aí eu to triste gente. Eu vou ver o que eu faço pra mim não chorar. Tá, vamos lá pra segunda tentativa. Só espero que dessa vez vá meus guerreiros. Eita, vamos lá. Eita. Nossa, o cara já morreu velho. Ah, de novo ele fez a mesma coisa mano. De novo mano. Não, não, não mano. Ele tá de sacanagem velho. Não é possível mano. Não, não, não. Ele fez a mesma coisa mano. Eu vou ter que jogar muito sério velho. Não, aí é trolladinha mano. Aí o pessoal tá de trolladinha comigo. Não é possível mano. Deixa eu usar o choque aqui. Mano, se eu tivesse com um estilo de luta melhor... Mas eu to com esse daqui que é o golpe mano. Calma. Deixa eu usar o raio nos três aqui. Dale. Pronto. Nossa, o outro aqui tá morrendo mó fácil mano. Pronto, já era. Só os dois. Mano, eu to sentindo que vai dar ruim de novo família. Usar o choque. Usar aqui. Ih, nossa, fiz caquinha mano. Confundiu o ataque. Mas beleza, aqui eu acho que eu mato. Matei. Tranquilão mano. O problema... É que eu to com uma fruta que não favorece mano. Tipo, a string, ela é boa, tá ligado? Ela é forte. Mas ela não favorece muito mano. Tipo assim, a deixar a raid mais fácil. É nesse sentido que eu to querendo dizer. Tipo, ela não é uma das frutas que eu chamo de carregar raid, tá ligado? Igual a Buda. Mano, tu consegue praticamente solar a raid. Aí, beleza. Foi pra vala. Deixa eu arrebentar isso aqui na porrada. Tô com pouca vida, mas eu tô com... Boa. O outro nasceu bem na hora que eu tava usando o ataquezão. Então tá mequizada. Toma. Ah mano, ele coisou na hora do ataque, velho. Beleza, vai morrer ali. Nossa, sai. Beleza, só tome ele. Nossa, eu consegui usar o ataque mesmo morto. Ah, o outro já morreu aqui. É, agora a situação ficou mais complicada mano. Nossa, ele me puxa, velho. Tá, ok. Girou aqui. Nossa, eu morri. Mano, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Cuidado, não dá mano. Opa, tipo assim, o maluco não tá aqui mais... Mano, pra que que vai? Pra que que vai? Por quê? Que level que ele é, mano? Não dá nem pra ver que level que ele é. Nossa, mano, eu fiquei triste agora, mano. Não, ei, bro. E o pior, mano, é que tipo assim, não tem muito o que eu fazer, cara. Tipo assim, hoje foi o dia fracassado. Uai, o maluco tá falando ali... Eu acho que ele tá falando no privado, mano. Com o outro. Por isso que tá dando errado, mano. Tadinho. Mano, não é pra ficar bravo com o cara, tá ligado? Até porque... Ixi, os caras tão tretando ali. Os caras tão tretando. Mano, não é pra dar hate em ninguém. Não é pra ficar bravo com ninguém, mano. Infelizmente, mano, eu precisava de ajuda. O horário não fortalece. Eu até tinha pensado em fazer uma outra coisa, mas, mano, eu falei... Cara, eu vou tentar. É... O pessoal que tá aqui, mano, eu já agradeço demais. O pessoal tá aqui, mas, mano... Eu acho que não vai rolar, cara. Infelizmente, eu já... Morri também. Tipo assim, eu acho que não vai dar, mano. Tipo assim, de fato. Porque ali a recompensa não significa muita coisa. Porque a recompensa ali pode ser, mano... Várias e várias e várias e várias coisas, tá ligado? Pode ser de bosque, de derrota. Pode ser de um monte de coisa. Então meio que não significa nada ali. Infelizmente, agora não tem muito mais que a gente possa fazer. A não ser aceitar a própria derrota. Porque, mano, não deu pra pegar o que a gente queria. Até queria tentar mais uma vez, mas eu acho que não vai rolar. Tá? Precisa ser que nem todo mundo falou. Precisa ser todo mundo level máximo. Senão, não vai, mano. String é uma fruta difícil. O pior é que quando eu tava pegando, a gente até conseguiu algumas rides. A gente até que foi muito bem. O pessoal até achou que eu ia despertar. Mas eu falei assim, não, mano. Eu vou guardar, vou segurar pra poder fazer isso em vídeo. E, mano, tipo assim. Eu fiquei, na moral, mano. Umas quatro, cinco horas. Eu até assisti One Piece, mano. Eu não falei pra vocês, mas eu tô no episódio cinco, tá? O... O Monkey de Luffy tá tentando ali conseguir, né? É... Montar a sua tripulação. Ele já chamou o Zoro. O Zoro já tá com ele. Ele tá na batalha contra o Bug, mano. Eu não sabia que o Bug tinha comido uma Akuma no Mi, mano. Que ele tem uma... A fruta do... Pedaço? Acho que é assim que fala. Não sei. Mas ele consegue se pedaçar inteirinho, mano. É engraçado, velho. Porque, tipo, ele se corta inteirinho, mano. Mas... Tudo bem. Faz parte, velho. Faz parte, parte, partezaça. E... Eu achei isso muito da hora. Porque eu não sabia que o Bug tinha uma fruta. Eu achei que, tipo assim, o Bug era um pirata ali, beleza. Também como tem aquela que aparece a clava de ferro. Que agora eu esqueci o nome dela. Mas ela é uma gordzinha. Gordzinha, redondzinha. Que eu brinquei falando que é o Monteirinho. Mano, quando eu digo que ela é redondinha, mano. É porque ela é assim, ó. Ela literalmente... Ela é um circo. E, cara, é... Cara, é mais fácil, né? Eu vou deixar uma imagem dela aqui pra vocês assistirem bem rapidinho. Pra não dar nenhum problema. E acabou de aparecer uma churrasco. Na frente dos zumbis. E vamos dar ali, né? Ela vai aparecer. Vou ficar bem aqui, ó. Vamos só, Dali. E, mano, tá muito da hora, velho. A única coisa que é meio triste... Eu vi um pouco da história do Shanks. Nossa, mano. O Shanks perdeu o braço, velho. Sei que eu posso dar... Tá dando spoiler. Mas já me deram spoiler. Então eu vou dar spoiler nos outros, mano. É o que tem episódio também. Não dei spoiler de muita coisa. O One Piece é bem grande. Todos vocês sabem. É bem... Bem grande mesmo. Então, mano. Tô indo do jeito que dá, tá ligado, família? Tô indo devagarinho, alegre, pomposo. E, mano... Se der pra me assistir mais, eu vou. Tava fazendo isso enquanto eu tava tentando pegar as rides aí. Tentando pegar os fragmentos, né? E, mano, foi super da hora, velho. Super da hora. Super gostei do anime. Fist? Será que alguém pegou? É, acho que ninguém pegou Fist, não, hein, mano? Triste. Triste estou. Pegamos 870. Até apareceu a Cia Bist, mano. E o Shanks, ele meio que espantou ela. E, pelo que eu entendi ali, só de ter olhado, eu já sei que é o hack da visão, mano. Muito doideira isso daí. Mas agora, mano, tô triste, velho. Oxe, como assim, porta? Uai. Será que eles tão falando da porta lá em cima pra derrotar o Lau? Também tô achando. Ó, o fumaça tá aí. Aí é pra iniciar o Lau. É, os caras apagou o bote, mano. É lá pra iniciar o Lau, velho. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Sem troz. Mano, tô triste, família. Queria ter despertado ela. Mano, agora, sabe quando... Sabe, tipo assim, sabe quando você quer muito... Quando você quer muito comer uma coisa. Aí tu vai no restaurante e o restaurante fala assim pra você. Acabou tal ingrediente, não tamo fazendo hoje, mano. Sabe, esse é o tipo de dor agora. Porque, mano, eu fiquei ralando pra conseguir despertar a string. Falei, mano, vou despertar a string pra rapaziada. Vai ser um negócio muito louco. Porque, mano, a string tem como voar, que eu tô ligado. Esse é um negócio que eu lembro, mano. Tem como voar com a string. Então eu falei assim, velho. Eu vou conseguir coisar a string, mano. Vou conseguir despertar. Mano, felizão, pá. Só que, infelizmente, como eu disse pra vocês. Eu tive que fazer uma coisa e essa coisa fez com que, tipo assim... Eu ficasse um tempo fora de casa. E nesse tempo, o pessoal que a gente tava indo ao ride... Oxe, mano, por que eu não tô conseguindo acertar o zizão nele, velho? Nossa, porque eu não tô de haki, velho. Já peguei string duas vezes. Aí sim, meu queridones. E, mano, aí que começou o problema, né, rapaziada? Porque... Uai, e a string não é... Não é logia? E, bom, acabou que isso aconteceu, né, mano? E eu tive que ficar... E eu não consegui terminar as rides. Agora eu tô... Agora eu vou ter que ver o que que eu vou fazer. Como que eu vou fazer. O jeito que eu vou fazer. Porque, mano, eu vou ter que correr atrás de tudo de novo. Vou ter que... Ai, que gracinha. Ele tá upando, mano. Tadinho. Vou deixar ele ali de boa, mano. E, cara, não tem muito que a gente possa fazer. Agora é um horário que, basicamente, o servidor não tá tão cheio. Eu divulguei... Eu não divulguei o canal... O servidor aqui no YouTube. Eu vou deixar isso por conta da Laura. Então se inscreve no canal dela. Vamos ver se ela vai se sentir à vontade pra poder divulgar. Mas até lá eu vou... Eu vou ficar dessa forma. Eu divulguei algumas pessoas. Tem então, mano. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. E, velho, agora eu tenho que ir mais rides. Eu tenho que conseguir essa ride. E eu sei que vai demorar um pouco. Vamos ver o que que a gente consegue arrumar. Porque, mano... Eu já tô um tempo enrolando pra virar... É, espadachim. Tem até gente falando que... Nossa, João. A atualização vai demorar pra sair. Eu vi alguns comentários. Até falando um pouco sobre atualização, mano... É... Eu tô lá no Discord deles, então eu sempre vejo tudo. Teve alguns boatos fakes e tal. Mas a última notícia, a última coisa que eles falaram sobre o jogo... Tipo assim... Informação oficial feita pelo dono ou um dos caras grandes lá dentro. Que é o cara que tem o canal. Que é o... Que é o... Rob Robot. Acho que é assim que fala. Ele falou que... Que... Que a próxima fruta foi... Foi finalmente terminada. É... E que ele ia gravar um... Algum tipo spoiler de trailer e ia postar. Só que até agora, ele não postou mais nada. Tipo, ele não fez mais nenhum comentário. Ele não fez mais nenhum sneak peek. Ele não fez mais nada. Então meio que estamos a cegas referendo a isso daí. É... Eu até tô tentando pegar aqui agora. Eu até vou ver se ele postou alguma coisa em alguma rede social. Porque pode ser que ele tenha postado algo em alguma rede social. Mas mano, ele não tem. Que é o... É o Gamer Robots. E mano, por enquanto ainda não temos mais nenhuma atualização. Mas qualquer coisa a gente continua em breve. Continua... É... Continua aí, né? Atualizando vocês. E mano, eu não quero trocar de fruta enquanto... Trocar de fruta pra espadachim. É... Até a atualização sair. Mas mano, vamos ver. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo horizonte. Amanhã são novos caminhos. É... Vamos ver o que nos aguarda aí. Não sei bem o que pode acontecer. Mas né... É a vida. Faz parte. Família. Mas é isso meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Espero que vocês tenham curtido. Infelizmente não deu pra despertar string. Mas a gente tá mais perto do que nunca. A gente tá aí ó... Com 13.877 fragmentos. São 13... São 17.500. É a fruta mais cara. Faltam aí 4 mil mais ou menos. Mas se a gente conseguir todas as rides. Porque pra despertar tudo. É 5 rides que a gente precisa ir. Então mano, aí a gente já conta bastante coisa. Bastante ride que a gente tem que ir. Eu não menino 5 mil fragmentos. Pra gente conseguir tudo rapidão. Mas família. É isso. Mais um vídeo top pra vocês. Espero que tenham gostado. Like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.